Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovecasestore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor e ASTEC também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e ASTEC, seu canal de tecnologia. Não esquece, se você não está inscrito no canal, mas gosta de tecnologia, aproveita e já se inscreve embaixo, ativa as notificações, deixa o seu like, se quiser ser membro, patrocinador do canal e ter vantagens exclusivas da família FTECH, seja um membro do canal agora. Como você sabe, a linha de smartwatches Ivo sempre vai na mesma linha ali também do Apple Watch. Eu falo de querer aparecer igual ao Apple Watch, você sabe disso, né? Então é o seguinte, agora saiu o Apple Watch Série 6. O que será que a Ivo vai trazer agora, já que o Apple Watch Série 6 traz algumas novidades, por exemplo, como cores e outras coisas mais? É importante lembrar para você o seguinte, né? Não só a Ivo, mas outras fabricantes, aquelas de nome, como por exemplo, Xiaomi, Samsung, enfim, quando sempre alguma empresa, como a Apple, por exemplo, traz algumas novidades aí nos seus produtos, elas também, claro, vão trazer algumas novidades nos seus produtos. É importante você saber disso, né? Então é o seguinte, a Ivo aí com certeza vai querer trazer sim algumas novidades, isso um pouquinho comparado em relação ao Apple Watch, né? Você sabe, Apple Watch Série 6 agora tem na cor vermelho, na cor azul também. Será que a Ivo vai trazer sim algumas novidades desse jeito? Claro, você tem que ficar ligado aqui no canal, que com certeza, tendo essas mudanças, eu vou trazer essa informação aqui para você também. Uma outra coisa muito importante também sobre a parte de faces, novas faces aí no Apple Watch. Você sabe que o smartwatch FK78, por exemplo, já tem algumas faces igual que tem agora no Apple Watch Série 6, e quem sabe a linha Ivo também vai trazer novas faces e também vou estar falando para você aqui no canal. Opção de funcionalidades também, você sabe, todo mundo que sempre compra a Ivo busca também algumas opções ali de atividades físicas, exercícios. O Apple Watch Série 6 trouxe algumas novidades também, como por exemplo ali uma atividade de dança, etc. Você sabe, já viu falar nisso, né? Então é isso mesmo, a Ivo com certeza, no decorrer do tempo, não estou dizendo que amanhã também, é claro, né? No decorrer do tempo com certeza vai querer inovar, vai trazer essas opções aí para vocês de atividades. Volto a dizer, é muito importante você estar inscrito aqui no canal, para que você possa ficar ligado sim das novidades da linha Ivo. Agora um ponto muito importante que muita gente sempre pergunta. A Ivo já começou a evoluir na parte da tela, sensacional. Smartwatch W26 e W46 estão de parabéns relacionado à tela. E a bateria, como fica? Quando vai melhorar? A gente espera sim que quem sabe a Ivo aí ela não possa ficar estagnada, né? No ponto de bateria igual o Apple Watch é, por exemplo. A gente espera que a Ivo pelo menos melhore a durabilidade padrão aí das suas baterias, pelo menos isso para 5 dias. É muito importante nesse vídeo também você deixar o seu comentário aí embaixo, deixar a sua opinião e dizer de fato o que você acha que a Ivo pode melhorar, o que você acha que a Ivo vai melhorar agora com essa nova tendência nos smartwatches, principalmente nesse estilo aí do Apple Watch Série 6. É muito importante também deixar bem registrado aqui nesse vídeo, que eu não estou prometendo que vai ser no Ivo de amanhã, ou que já está tudo confirmado para vir desse jeito. Mas sim, são possibilidades que as pessoas já estão cogitando por aí, e é claro, tendo informação do fabricante, a gente vai te falar aqui no canal com certeza, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!